Estou no estádio municipal doutor Edmar Morgado Este dia que vai acontecer o início do campeonato municipal amador E que recebe o nome desta pessoa que está no centro do campo Nesse campo tradicional de muitos e muitos anos Ele é Jovenil Fernandes, mais conhecido como Gambiarra Tudo bem Gambiarra? Tudo bem Zé Este foi um dos palcos onde você jogou por muitos e muitos anos Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar aqui 22 campeonatos De 89 a 2012 E você teve várias conquistas Ah, eu nesses 22 campeonatos cheguei em 14 finais 8 campeão e 6 vistas Em todas as semifinais praticamente Só uma ou duas, se eu não me engano, de todos os campeonatos Junto com meus parceiros, meus companheiros, né? Lógico Jogando sempre pela direita Sempre lateral direita E fez muitos gols? Não, não. Eu não era muito de fazer gol, não Mas levantava bem para os outros fazerem É, às vezes a gente acertava, né? Eu marcava muito bem, tinha um bom preparo físico, né? Então ajudava muito mais na marcação do que na parte de ataque Mas a gente se dedicava o máximo, né? Para fazer meio que certo E a grande verdade é que você corria o jogo inteiro, né? Não tinha bola perdida Eu tinha um bom preparo físico, sim A gente treinava, né? Assim, o basicão, né? Não fazia o treino corretinho Mas a gente sempre estava aí correndo Se preparando fisicamente Eu me cuidava Até eu não costumava muito assim Tipo, tinha jogo hoje pela manhã Eu me cuidava durante o sábado Eu não ia para as baladas Eu não bebia Eu ficava bem tranquilo Tinha alguns amigos nossos Nós tínhamos o costume de fazer isso No qual a gente jogou muitos anos junto, né? E a gente se cuidava e se combinava Ó, essa semana vamos se cuidar Porque tem jogo domingo de manhã E assim ia E você está com quantos anos? Hoje eu estou com 54 anos E você nasceu em que cidade? Eu nasci em Campo Mourão, no Paraná E veio com quantos anos para o Monte Alto? Eu vim para o Monte Alto com 18 anos em 1988 E como foi chegar a Monte Alto? Como foi essa ideia de vir Sair do estado do Paraná E vir para o estado de São Paulo E centralizar-se na cidade de Monte Alto? Pois é, isso aqui foi Nessas décadas, nessas épocas aí Vinha muita gente para Monte Alto, né? De todos os estados aqui do Brasil E aqui na qual já tinha um tio meu Que morava aqui Voltou, retornou para a nossa cidade Para o nosso estado lá Aí ele depois veio para cá de novo Aí a gente trabalhava na roça, né? Aí a roça foi ficando muito difícil A luta, as coisas Aí meu pai, meu tio convidou meu pai Para vir para cá para conhecer Na época veio, acho que em três ou quatro famílias Na qual só uma voltou E o resto tudo ficaram aqui Meu pai nem voltou mais Acabou que ficando por aqui Aí ele veio, acho que em março E eu acabei vindo em maio ou junho Se eu não me engano Foi dia 4 de junho de 1988 Eu cheguei em Monte Alto E foi bem acolhido Graças a Deus Eu cheguei aqui numa quinta-feira Num domingo eu já fui jogar um campeonatinho Que eu gostava muito, né? Sempre gostei de futebol Já fui convidado para jogar ali no campo de cemitério Um torneinho E aí começou Já caí na graça do povo Joguei no Náutico, né? Meu primeiro time aqui em Monte Alto Foi o Náutico, né? Nunca disputei um campeonato pelo Náutico Mas eu comecei no Náutico Aí já entrei na fábrica Sica, né? Na época, na Cotinutinho Jogou o grupo de Sica? Isso Aí eu comecei ali Aí foi, né? Fui fazendo amizade Graças a Deus Eu sempre preservei as pessoas Para ter uma boa amizade, né? E eu caí no meio de umas pessoas boas na época Graças a Deus, né? E graças a Deus eu infiltrei no futebol E o futebol me deu muitos amigos, né? Na qual hoje eu estou sendo homenageado Eu fico até feliz Porque graças aos companheiros, né? A minha pessoa deu acolher bem as pessoas E eles me acolherem bem também Então graças a tudo isso aí Hoje está acontecendo isso E eu estou até muito feliz Até um pouco emocionado Embora não tenha ninguém aqui ainda Mas a gente fica, né? Porque passa um filme na cabeça da gente Só que nós chegamos cedo, né? Chegamos cedo Hoje é início, né, Zé? E nessa parte de reportagem A gente chega e muitas vezes sozinho, né? A imprensa nem se faz presente Mas você sabe que é uma das coisas Que eu gosto muito nesse campo de futebol Em que alguém ainda tem interesse Em vender esse campo aqui Destruir o passado Como já destruíram o Monte Alto Clube Infelizmente é um estádio Que não dá mais Para a gente jogar profissionalmente Mas Ele tem condições De estar centralizado Bem próximo do centro da cidade Ele dá para ainda Formação de atleta Dá para um campeonato amador E ter condições aí De descer um helicóptero Se necessário for Por uma emergência Quer dizer É lamentável De repente Esportistas, né? Querer vender um estádio desse aqui Que está muito bem cuidado Com o período agora De Estiagem Muito Seca, né? A gente vê O gramado com poucas condições De Ter uma Grama Muito verde Mas O importante Que ela está Apta Para a prática do esporte Tirar essas crianças Da rua E da Essa competição sadia, né? Esse estádio aqui Que tem muita tradição, né? E que você jogou Por muitos e muitos anos dele Muito tempo Aqui, Zé Eu, assim É lógico, né? Às vezes tem outras coisas Mas é um dos cartões Postais da cidade, né? Com certeza Aqui tem muitas histórias, né? Eu Praticamente Eu Tive oportunidade Estou tendo ainda, né? Porque estou vivo Graças a Deus Estou ativo ainda No meio da molecada E Aqui eu joguei com a geração De Sessenta Setenta Oitenta E noventa Então, você veja bem Eu Eu tenho uma história aqui E Quantos outros não tem? Igual a gente tem um grupo Você faz parte, né? Você ouve muitas histórias De Relatos De pessoas De 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 alegrias Que viveu aqui Então É Tomara a Deus Que nunca isso aconteça, né? De Acabar Destruir Eu sou a favor de um tombamento Para nunca mais alguém Vim questionar essa parte aqui Porque Querer fazer fator Financeiro Para levar para outro local Para outra praça Você pode abrir mais praças esportivas E preservar o que você tem Com certeza E aqui Como se diz Tem que preservar coisas que marcou, né? E aqui marcou muito, né? Com certeza Bom Vamos voltar um pouquinho A nível familiar Ainda para a gente saber Você Formou a amizade Com muita gente E ao mesmo tempo Formou uma família Aqui em Monte Alto Sim Eu Eu sou casado Com a Cleonice Aparecida Poliese Filha do saudoso Jorge Poliese Na qual Jogou muitos Campeonatos Aqui Formou muitos times Aqui Na empresa Mendes Edenir Mendes O título A Mendes Chamava na época A minha esposa É irmã De uma pessoa Que jogou muito futebol Aqui também Tem um nome No esporte Amador de Monte Alto O Zezo Poliese, né? Hoje eu tenho uma filha De 22 anos É Yasmin de Oliveira Meus pais Moram todos aqui Meus irmãos Moram fora, né? Eu tenho um irmão em Lins A minha irmã Mora em Extrema E E eu estou aqui Graças a Deus Tem a minha família Está toda aqui Bacana Bom Acho que vai passar um filme Daqui a pouco Na sua cabeça Deve estar, né? Passa, Zé Você mesmo comentou Que Que essa noite Talvez seria até É Difícil, né? Porque Você que muitas vezes Correu Chutou Jogou E hoje vai Chutar a bola Para o início De um campeonato amador É Passa um filme Assim Até Eu tinha até vontade De fazer um encerramento Legal Ainda Porque eu parei assim Em 2012 Parei E vou parar E esse ano Eu tenho até a ideia De Eu fui até convidado Ano passado Por duas equipes Para participar, né? Mas aí Eu pensei Hoje eu já não me cuido mais Eu não me dedico A idade é bem avançada, né? É difícil correr De ficar uma molecada Mas passa um filme sim Mas é legal Que a gente está aqui A gente está prestigiando Acompanha Vê amigos Reencontra alguns amigos Filho de amigos Que hoje está jogando Amigos que eu já joguei Isso é o importante Muito obrigado aí Para a sua entrevista Você sabe que Você está no meu Hall de amigos Eu tenho o prazer De tê-lo E você que também Lidera Um grupo de veteranos Da qual você Cuida de um campo E ao mesmo tempo Reúne essas pessoas No final do ano Faz Um jogo Festivo E ao mesmo tempo Faz arrecadação De leites Para mandar Para as instituições De caridade Principalmente Barretos E algumas daqui De Monte Alto E também abraça Outras causas Quando alguém Está precisando Principalmente Para crianças Para fazer Arrecadação De alguma coisa Você também Faz esse trabalho Social Esse trabalho De assistencialismo Que eu acho Muito importante Pelo tipo De quantidade De pessoas Que você tem De amizade É só você jogar No grupo Da qual eu faço Parte Do WhatsApp E rapidamente Você consegue Algo Para beneficiar Essas pessoas Carentes E necessitadas Mas é graças a Deus Isso é Bastante gratificante E saber Que os amigos São amigos De verdade Igual você acompanha A gente coloca É muito rápido Já faz aquela arrecadação Nem sempre Às vezes atinge O objetivo Mas é muito rápido Todo mundo se manifesta Todo mundo se envolve E dá uma ajuda Da maneira que pode E quanto ao fim de ano É muito legal Você fez parte No ano passado Você participou E outros anos também É então E é gostoso É muito bom Porque ali É histórias De longas datas Amizade de longas datas E esse ano aí Já fica aí o alerta Se Deus quiser Vamos fazer de novo É uma coisa simples Mas é de coração Todo mundo que vai lá Se doa de coração Você vê que Se alegra em reencontrar Tem amigos De toda a região Os jogadores Que nós jogamos Regionais Por aí afora E vem todos A maioria vem E é muito gratificante isso Os árvores já estão Aqui no campo E para finalizar Com você Antes do pontapé Inicial Desta partida Aqui Da qual Vai receber o seu nome Juvenil Que continua Ainda é juvenil Ainda né Nem se for na mente Graças a Deus Sempre com um sorriso fácil E Fernandes Juvenil Fernandes E tem um apelido E tem um apelido Chamado Gambiarra Por que Gambiarra? Eu sei Mas tem muita gente Que não sabe É uma história Meia longa Na verdade O Gambiarra Era um parceiro Um companheiro De serviço Na qual ele era Muito solicitado Às vezes A gente trabalhava Na época Na empresa SICA E às vezes Chamavam ele E ele tinha Uma deficiência auditiva E às vezes Ele não ouvia direito E aí acabava Que eu respondendo Por ele E acabou Que vinha muitos Motoristas de fora Na época A gente mexia Com carga e descarga De caminhão E acabou Que os pessoal De fora Achava que era eu Como eu era novato Na cidade E aí acabou Passando pra mim E ficou eu Gambiarra Tá certo Então daqui a pouquinho Pontapé inicial Espero que esse campeonato Aconteça Da melhor maneira possível Agregando pessoas Nessa competição sadia E essa tradição De Monte Alto Do futebol Onde aqui foi palco De muitos campeonatos amadores Profissional Com o MAAC Monte Alto Atlético Clube E também Botafogo Seja esse palco Para grandes competições Grandes jogos Na qual você vai estar Acompanhando durante Todo esse transcorrer Deste campeonato Espere que eles Venham honrar O seu nome Que vai ficar Perpetuado Para tudo O sempre Na cidade de Monte Alto Com o campeonato De dois mil e vinte e quatro Recebendo o nome De Jovenil Fernandes De Oliveira De Oliveira Gambiarra Tudo de bom pra você Bastante saúde Bastante felicidade E daqui a pouco Com o pontapé inicial Obrigado Se Deus quiser Fazer homenagem Ao Gambiarra Jovenil Fernandes De Oliveira Então Nós Nos reunimos Desde o início Da administração E o intuito E o intuito de homenagear As pessoas que fizeram Parte do esporte Do município Então a cada ano A gente homenageia Uma pessoa Que foi um dos ícones Do futebol Do futsal E esse ano É o último ano Dessa administração Homenageamos O nosso querido Saudoso Gambiarra A pessoa que Saudoso no futebol No futebol Porque hoje Ele não está mais Inclusive eu fiquei sabendo Que ele queria encerrar A carreira Definitivamente Podemos fazer um jogo festivo O que você acha? Sim, sim Como atleta Nós falamos Vamos só homenagear ele Vamos fazer um jogo festivo Mais pra frente Então ele é uma pessoa Que por muitos anos Aí disputou título Foi dez, doze vezes Nós fizemos as contas Lá campeão Vice-campeão Então é uma pessoa Que merece homenageada No nosso Trigésimo sétimo Campeonato Municipal Cidade de Sonho Foi muito bem pensado Foi muito bem escolhido Parabéns Pela comissão de vocês Que vem fazendo Um trabalho ímpar E fico feliz Porque Além de ter sido Um esportista É meu amigo Como é amigo De muita gente E foi muito bem A escolha Obrigado E vamos ao pontapé inicial Com certeza Chegou o grande momento Com arbitragem De Franca Está aqui No centro do gramado Temos a equipe Qual é o nome? Barros Barros Do nosso lado direito E temos A equipe Do mutirão Do lado esquerdo E nesse momento Momento histórico Em nossa cidade De Monte Alto Temos Temos Jovenil Fernandes de Oliveira Gambiarra Dando pontapé inicial Para o início Desse campeonato Aí está Está oficialmente Liberado Este campeonato Para acontecer Da melhor maneira possível Nosso muito obrigado A todos aí Boa sorte Rapaziada Bom campeonato Boa sorte Boa sorte Boa sorte Rapaziada Aí Gambiarra Agora foi para a história Legal Muito bom Tudo bom Que eles façam Um bom campeonato Que comece bem Acabe bem E que o merecedor Seja campeão E no final Estamos aqui Se Deus quiser Com certeza Um abraço Valeu